Música Dada nos anos 50 Conhecida no tribunal Se é forte no direito Espere o nosso pessoal Representa Mune Curitiba No peito o amor vai crescer Com gai e raça Vamos mostrar nosso poder Suas chamas não apagam jamais Na última morrer é a esperança Temos o sangue dos nossos ancestrais Somos o time do Angra Somos o time do Angra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL